Olá galera mais um vídeo aqui história do garrafeiro se inscreva lá no nosso canal deixa lá o seu likezinho para gente continuar gravando aí chega a um milhão de inscritos rápido com fé em Deus olha o que que acontece o caba com 38 anos de casado e eu sempre falo Isadinho que a a mulher de antigamente não tinha seio a mulher era tudo ia ficando velha e ia ficando com seizinho pequenininho e tudo hoje a mulher bota o silicone vira aquela coisona mais horrível do mundo e o seu João Duterto lá em Brasília foi passear na casa de um filho dele rapaz aí chamou a dona Isabelle minha velha eu vou pegar o dinheiro do aposento meu e o seu e nós vamos arrumar um carro aí para levar nós no shopping para me conhecer o shopping que eu nunca andei no shopping tacaram lá para o shopping quando chegaram lá aí disse eu vou comprar uma roupa para você do shopping e eles eram do Arapari meu amigo no município do Arama não sabia nem o que diacho era shopping aí quando eles entraram dentro do shopping chegaram logo na primeira loja com a gata daquela da cintura bem fina alto tinha botado silicone nos peitos tinha que estar aqueles dois botão parecia assim os botão daquela radiola que tinha o braço assim que a gente bota a riba do disco no rumo do seu João Duterto ele ouiu assim ela disse aí porque eu estava falando para esse menino meu Ezequiel ele me mostrando a foto da namorada dele que ele arrumou quando foi para São Paulo e aí ele mostrando no celular assim a gente não via a cara da mulher só via a bunda que tem umas que tiram foto assim hoje em dia bota no celular ela tiram foto assim aí você vê só a bunda dela e o bico para trás assim ó o bico dela está do comprimento desse pedestal acredita aí ele falando só a Isabel que é mulher aí aí ela disse pois é essa menina rapaz a bicha vestida numa mini saia curta cada tronco de perna dessa grosso tinha botado silicone no peito do bicho estava com o bico desse e ainda assim ela vestida numa blusa fina chega o João Duterto estava aqui estava a barba descendo da boca e a ver a Isabel ele agarra a mão nele vamos embora a mercadoria como ele viu velho malandro rapaz como ele viu que as peças de roupa estava alta e tinha uma escadinha para subir ele você pega aquela camisa bem com o lado número 40 e traga aqui para mim ver quando ela subia ficou de barra da escada olhando rapaz mas que aí e passou um velho lá perto dele esses velho aposentado da marinha e tudo que é atualizado dentro da cidade grande só anda com aquela bonetinha do bezerra da silva aí olhou você disse você é garota de programa rapaz ele não me disse você é garota de programa aí tá aí quando ela ela desceu aí olha no chinelo dessa chinela rasteirinha abaixo assim tudo ele disse você é é quenga ela disse não senhor eu sou garota de programa trabalho aqui durante o dia e à noite faço programa ele disse mas quanto que é o seu programa ela disse é a partir de cento e cinquenta ele disse cento e cinquenta? ixi o preço da passagem daqui para a barra do corda aí ele disse ela ele perguntou para ela você não faz cinquenta? ela disse não Deus o livre cinquenta nem pensar é cento e cinquenta aí ele não tem ela disse aqui não tem mulher no perfil desse aqui de cento e cinquenta reais muito bem aí ele comprou a camisa pagou e ele ficou a tarde todo dentro do shopping rodando mas a dona Isabela ela olhando uma chinela rasteirinha rapaz quando foi seis e meia da tarde ele vai saindo de dentro do shopping ela vai saindo junto com ele né quando ele saiu aqui a dona Isabela coitadinha com sessenta e nove anos nem peito não tinha mais e ele com a mão no ombro dela aqui quando a bichona foi saindo aqui quem pariu com ele na porta do shopping bateu no ombro dele disse oi e se você está vendo aí quem vive com canguinagem fazendo economia de dinheiro já mandou para o lado das cordinhas da velhinha e ela nem viu quem é que peca rapaz eu vou te dizer